Tu sabe que quando eu te pego erra é certo, prazer é fatal Na cama não tem mistério, tanta intimidade, amor surreal Não rola com esse pivete, tudo nota 7, não te satisfaz Olha tentando achar um desenho como eu, só que não é capaz Tu pode até procurar Você não vai encontrar em outro, então para de reclamar Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gol, eu vou até fora abaixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gol, eu vou até fora abaixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se não achar pode ligar, resolvo fácil Resolvo isso muito fácil É macio sensação, o brabo do paredão Chama a sensação Pode até procurar Você não vai me encontrar Outro, então para de reclamar Se ele não te faz comer Se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Chama! Se ele não te faz comer Se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz comer Ele não faz gol, eu vou falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz de ver, você não aprendeu, não foi filho Se ele não te faz gol, aí, aí Eu disse troca de macho, troca de macho, troca de macho Se não achar ele masinho, mas além não é você Tome, 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 é mais uma do foveiro Masinho, sensação, é outra rua do paredão Zé Masinho, papai, o som nos vale nós Sucesso no açaí, isso é masinho, papai Tem que respeitar, tem que respeitar a sensação Vai o suí, vai Eu cheguei no piseiro, beijou essa safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, beijou essa safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Chega pertinho dela, ou manda dar uma zentada Olha pra raba, não sai safada E olha pra mim, assim se começava a derrubar Gosto de tecer, sei o que eu faço gostosinho Com uma linda viela no escudo, você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pô Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pô Sou do paredão Eu cheguei no piseiro, beijou essa safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, beijou E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela fica jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba, não sai safada E olha pra mim, assim se começava a derrubar Gosto de tecer, sei o que eu faço gostosinho Com uma linda viela no escudo, você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pô Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pô É o sol no paredão e se não for, segue Este é vídeo, ó Alamaninha, estourou, bebe Aí no sapatinho Simbora, vem Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Oi, tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Oi, tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Bona ressaca de saudade e empronar por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas tu vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom 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 Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo don, 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 oh, oh, vai, 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 vai Fazendo don, 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 don Chega no piso Seba seu papai Seba seu papai Sente a presença dos valedões, vai Sou do meu de paredão E é uma banda Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no burbão Sai daí, no rinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no burbão Sai daí, no rinha, deixa de provocação Tô descendo sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme Me atorcei sim, tô revolando sim Eu não vou parar Quero atenção Eu vou brincar Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero atenção Eu vou brincar Mostrando o meu dom Chama no piso Tem que respeitar Tem que respeitar E vou doar Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no burbão Sai daí, no rinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no burbão Sai daí, no vinha, deixa de provocação Tô descendo sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme Tá descendo sim, tá revolando sim Eu não vou parar Quero atenção Eu vou brincar Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero atenção Eu vou brincar Mostrando o meu dom Chamar o meu dom Chamar a versão dos paredões Aí Em nome de top é V2 Tchau papai Tu cessa o nosso aí Essa vai tocar no paredão papai É o som do paredão Rasga Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Se liga com as meninas Vai botar pressão Se liga com as alvinhas Vai botar Chama Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Se liga com as meninas Vai botar pressão Se liga com as alvinhas Ela fica louca E o preto paredão Bota a mão no joelho E joga o rabetão, ela seca a doida E o peito paredão Bota a mão no joelho e joga E pina, 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 pina O rabetão, e pina, e pina Vai com a mão no paredão E pina, e pina, e pina O rabetão, e pina O som dos paredões, vem! E pina, e pina, e pina, e pina O rabetão, e pina, e pina Bota a mão no paredão, e pina, e pina O rabetão Segura a pressão dos paredões aí! Rasgando! Semma-se papai, semma-se papai Valeu, Oliveira, Rodrigo C10 Ô, liga o som, vai e aumenta o som do paredão Ô, liga o som, vai e aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vão botar pressão Se liga que as alvinhas vão botar chama Ô, liga o som, vai e aumenta o som do paredão Ô, liga o som, vai e aumenta o som do paredão Se liga que as alvinhas vão botar pressão Se liga que as meninas baixinha Ela fica doida e feita o paredão Bota a mão no joelho e joga o rabetão Ela fica louca e feita o paredão Bota a mão no joelho e joga o rabetão E pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina o rabetão E pina, e pina, e pina, e pina o rabetão E pina, e pina, e pina o rabetão Chega a pressão dos paredões aí E pina, e pina, e pina o rabetão Vai lá que pina, e pina e bate a mão no paredão E pina, e pina, e pina o rabetão É o som do paredão A nossa missão está começando, então por favor, 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 A sexta-feira é dia de curtião, Passa a troca do SAMU, Tudiga o zapadão, A sexta-feira é dia de astrovega, Dormir junto com o mendigo, Que as anúncios fica assim que eu faço Eu gosto, desço em cima do paredão, Eu gosto, Jogo minha rabeta no chão, Eu gosto, Eu gosto, Eu gosto, Bota elas pra descer MCKL, É piseiro do barão, E macio sensação, Estourou de vez papá, Chama no piseiro, Chama na pressão, Bota a swing, bota a piseiro, Vai papá! Nosso som é lá, se você vai gostar, Piseiro tá rolando e não pode parar, Pensar na roça é assim, Segura minha mão que você roda pra mim, Dança assim comigo, Vem de ladinho que eu te ensino, Olha comigo pra valer, Só eu e você, Vai dança assim pra mim, Se joga no passinho, Vamos juntos, Chamega, O piseiro vai bombar, Chama, vai! Vai dança assim pra mim, Se joga no passinho, Vamos juntos, Chamega, O piseiro vai bombar, É o som dos faredores, E o patrão defende o faredão! E o patrão arilhaçou assim, Chama! O nosso som é má, se você vai gostar, O piseiro tá rolando e não pode parar, Pensar na roça é assim, Segura minha mão que você roda pra mim, E dança assim comigo, vê de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chavega, o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chavega, o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chavega, o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chavega, o piseiro vai bombar Fugindo o cavalo, Andrade da Urodinho Rodrigo Cedei, estourou papai Essa é a mais chocada dos paredões de todos os dias Estourou papai, tchau Eu tô legal e a geral, tô de boa e que é só a pisadinha suringada E eu já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sou de contagia, é o som da sensação Tô legal e a geral, tô de boa e que é só a pisadinha suringada Já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sou de contagia, é o som da sensação Tô no meio da mulherada, a macharada Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô legal e a geral, tô de boa e que é só a pisadinha suringada Já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia, é o som do paredão Eu tô legal e a geral, tô de boa e que é só a pisadinha suringada E eu já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia, é o som do paredão Tô legal e a geral, tô de boa e que é só a pisadinha suringada Já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia, é o som do paredão Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo Joga no piseiro Tô legal e a geral, tô de boa e que é só a pisadinha suringada Já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia, é o som do paredão 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 Vai, toma, 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 pega no piseiro Vai com a mão no zói Vai, é o movimento que ela gosta, te pega de frente, te pega de coxa Puxa assim, Maria, vai jogando o rabetão É o movimento que ela gosta, te pega de frente, te pega de coxa Vai, vai, joga, 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 joga Joga, 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 joga o rabetão na tropa Joga, 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 joga Vai, joga o rabetão Joga, 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 joga o rabetão na troca Sol do paletão Pra bater no paletão Ó, perfeito É do movimento que ela gosta, eu te pego de frente e pego de coxa Se a chimalinha vai jogar o rabetão É do movimento que ela gosta, eu te pego de frente e pego de coxa Vai na alvinha e vai jogando, vai Joga, 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 joga o rabetão Joga, 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 joga o rabetão na troca Joga, 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 chama Joga, 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 joga Joga o rabetão na troca Alô, patrão João de H Paredinha até rebota Sou do cara Ouvi a mostrar É uma Cê gostou, papai Sou do cara Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá egochosa, ela é profissada Mas ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente E até com a tua mente, vão relaxar, pé quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Eu disse volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga É um solinho do Paredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá egochosa, ela é profissada demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mas até com a tua mente, vão relaxar, pé quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada pro pai Rapariga Eu disse volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada pro pai Eu disse volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo Ela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Rodrigo produção Amor do bicho Se é macio papai Simbora vé Tchau papai O processo nosso aí A minha mulher disse que ia me deixar amando Eu escolhi, eu era uma vida de gado E minha vida é viver na vaquejada Tomando cana no meio da mulherana Foi uma tristeza pro meu coração Olha, deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Minha vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Meu esporte é vaquejada E derruba a bolha já Eu tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado Agora é só desmonteiro As vaqueirinha é tudo doido É tudo dançando piseiro Eu sou do solteiro Tchau papai Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado Agora é só desmonteiro As vaqueirinha é tudo doido É tudo dançando piseiro É o som dos paredões A minha mulher disse que ia me deixar amando Eu escolhi eu era uma vida ligado E minha vida é viver na vaquejada Tomando cana no meio da mulherada Foi uma tristeza pro meu coração Olha deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro Duvido deixar Vai Não deixo não Não deixo não Na vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Meu esporte é vaquejada E derruba a bolha do chão Eu tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado Agora é só desmonteiro As vaqueirinha é tudo doido É tudo dançando piseiro Eu sou doido no meio da vaquejada Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado Agora é só desmonteiro As vaqueirinha é tudo doido É tudo dançando piseiro É o som dos paredores O som das vaquejada Vamos patrão tudo do nosso Traz chorão papai Bota swing Repetório novo Tome Tome pisadinha Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Cabaré da Creu Não me dá musa Bota swing Final de semana Briguei com a mulher Peguei minha voz E fui parar no cabaré Seria ele no bolso Pediria CV Era minha Sobre-me Agora me derrubar Colégio E tomou meu Azuzinho Tinha pegado Embrechado Do vizinho Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Ui Não adianta Cadê o céu 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 Final de semana Briguei com a mulher Peguei minha voz E fui parar no cabaré Cabaré, sem dinheiro no bolso, pede a cerveja, a rapariga era minha, sou o primeiro. Agora me derrubar colégio, então com meu azulzinho, minha pegada, o investido do vizinho. Vá, meu lugar preferido, onde eu vou, tô no céu. Meu lugar preferido é o cabaré da guerra, meu lugar preferido. Essa ideia é voz, a bola do bota. Meu lugar preferido é o cabaré da guerra, meu lugar preferido, onde eu vou, tô no céu. Meu lugar preferido é o cabaré da guerra, meu lugar preferido é o cabaré da guerra. É não, é? Brasil, Amazon! Aí que pensando! Fulha! Fulha na pegada do papai, não precisa descrever o nosso sentimento. Quando sou contigo o mundo para, solta o sorriso, minha calma, eu fico bem. Não quero mais ninguém. O nosso beijo, dispensa a legenda, eu sou doido por essa morena, não troco ela nem por mil esquema. O nosso beijo, dispensa a legenda, eu sou doido por essa morena, não troco ela nem por mil esquema. Ela representa, ela representa, é o som dos paredões. Sama do piseiro, apaixonado do papai. Alô, Giovanni Guedes! Tchorou! Não precisa descrever o nosso sentimento. Se vai durar uma vida toda, ou só um momento. Olha só contigo o mundo para, solta o sorriso, minha calma, eu fico bem. Não quero mais ninguém. O nosso beijo, dispensa a legenda, eu sou doido por essa morena, não troco ela nem por mil esquema. O nosso, ai, vai, dispensa a legenda, eu sou doido por essa morena, não troco ela nem por mil esquema. Chama! É pra tocar no paredão. Alô, parceiro Vitor Fernandinho. Chorou, papai. Parceiro Pedro. Não é cadão da Bildezas. A Zara Pina. Chama, bebê. Não é cadão da Bildezas. Não é cadão da Bildezas. Não é cadão da Bildezas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto